O rap nos escolheu, o sentimento bateu O rap nos escolheu, o sentimento bateu Em um país que não dá direito pro deficiente Ritmo e poesia me fizeram consciente Aquele cara, do Rio de Janeiro, Rio Grande pro mundo Bota a cara, fazendo som pra vagabundo Sinônimo de vagabundo é vencedor Cuida da sua família, com fé e com amor Isso é música viva, mudou a minha vida Inspirado nos anos 90 Sou eu mesmo, agora aguenta Sou eu mesmo pra deixar você sagaz, negrim Pra te deixar sagaz, irmãozinho Natal azul, tem garra e raça Evento diferente como a gente 20 anos dando valor para efeito Vida com amor e alegria sem dúvida Mesmo que seja várias edições Sempre aumenta as emoções Mesmo que seja várias edições Sempre aumenta as emoções Algumas pessoas vão julgar errado o meu pensamento Mas chegou minha vez de falar o que guarda muito tempo O rap me deu o poder de falar livremente Quem ouve, presta atenção, entende Isso é compromisso, não me permito ser omisso Faço música pra balançar seu raciocínio Já estou aqui, tenho garra e muita coragem Pra na terra fazer jus a minha passagem Medicina não encontra remédio pra minha solidão E o que eu faço pra melhorar? Canção Sou guerreiro pra agir Em meia tempestade Eu não peço massagem Vou até o fim com a carreira que eu escolhi Cheguei até aqui, agora não vou desistir Natal azul tem garra e raça Evento diferente como a gente 20 anos dando valor para efeito Vida com amor e alegria sem dúvida Mesmo que seja várias edições Sempre aumenta as emoções Sempre aumenta as emoções Mesmo que seja várias edições Sempre aumenta as emoções Diz um poeta que quando nós escrevemos Deus segura nossa mão Quando eu ouvi achei que era só um poema Mas hoje sei que tem razão Senti esse sentimento único Na primeira vez que escrevi Foi pra minha mãe Infelizmente ela não está mais aqui Eu tô ligado Que a minha rainha me protege em qualquer lugar que eu vou Eu sinto muito amor Por isso eu sou guerreiro pra vir aqui Não tô na cena só pra me divertir Levo o som na alma Porque sei que ele me acalma Trato o rap como uma missão Não só profissão A cada verso me confesso Pra me permitir um pouco de descanso Prazer Sou eu Porcego bravo